África If you are coming in If you're compass doing something If you are coming in Your friend Dear från coniesen Your friend Dear friends Our friend Your friend Your friend Ele, 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 ele Ele, 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 ele Ele é lido Ele é 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 Demerição Na esqua de zambia Eu li contei A magia Na rua de Lampion, da Révolution Ei, gente de B, vai-te te réveiller Antes de perder espoir Car o caminho de lir, de sofrão, sage Sur a terra de feio, eu fiz o naufrage Afrika, Amaruka, Amaruka O combate continua para a eternidade Wanchê-bê-nitou-ferrore Kukawala-nitou-ferrore Wanchê-bê-nitou-ferrore Kukawala-nitou-ferrore Ilelele 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 Ilele 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 África